Na fase aberta da Trios Cast Cup, o Fleicoso, o Suetan e o Jones pegaram top 10. Sim, top 10, acima de muito trio só de pro player. Fleicão, Suetan e Jones pegaram 389 pontos, com duas vitórias em sete partidas. Resultado fenomenal, e pra comemorar isso, a gente vai assistir a todas. Sim, análise completa do campeonato pra gente ver como que eles fizeram isso, o que eles acertaram, o que eles erraram, e como que eles podem replicar esse resultado maravilhoso nos próximos torneios. Então, antes da gente começar, que a gente tem muita coisa pra ver, não esquece de me apoiar na loja no Código Luiz, e vamos direto pra primeira partida, que foi a High Bomb, que a gente tinha falado no vídeo passado, que era muito importante, né, eles pegaram 37 kills na primeira partida, com 23 minutos. Foi literalmente uma Kill Race. Logo no primeiro drop, estão caindo na balsa, um drop que tem muito jogador, porque eles sabem a importância da High Bomb no início do campeonato. Então, o Sussu já caiu aqui numa escara e tá metralhando outros duos. Então, o Suetan já pegou uma escarazinha aqui, matou um muito rápido, e começou a metralhar o trio do cara, olha só, já tirou um pouquinho da vida dos dois, e eles tão revivendo duplamente pra ver se eles conseguem, né, reerguer o Fazole, que tá downado. Conseguiram reerguer geral, ele vai usar esse jogador full, e o Suetan já chegou aqui, malvadão. Quebrou o chute de um, matou um. Ai, quebrou o chute de outro, mas não conseguiu matar. Ainda bem que Fleicoso Poderoso tava aqui atrás e chegou, e ó... Ai, quase levou, quase levou e morreu. Tá na mão de Jones pra fazer o 1v2 clutch. Vamos ver se ele consegue já tomar um tirinho enquanto subiu. Passou! Ai, que moleque rápido. Ai, que moleque ligeiro. O reflexo dessa criança é bizarro. Meu Deus, um de vida. Tem que tomar muito cuidado aqui. Ah! Matou. Gegessado. Então assim, o Flex foi downado full, o Suetan tá sendo revivido. Eles podem pegar o card dele e reviver nessa van aqui do lado, né? Ou pode ser nessa daqui também. Tem duas vans aí de fácil acesso pra eles chegarem. Beleza, com todo mundo revivido. Geral já tá com vida. E o Jones já, mano, sozinho pegou o jogador e foi pro meio do mapa. A gente já viu como é que o Suetan joga quando ele tá com o Jones, né, mano? Se eu acho que o Suetan gosta de se tacar em fight, o Jones é isso vezes 3, mano. Ele sai sozinho se tacando aqui no meio de um trio inteiro e chamou a atenção dos 3. Já tá puxando eles. O Sussu tá juntando aqui, olha só. Tem o Ian Ama Jesus, o YouTube Lucas e o Snow. Jones se percebendo que o Suetan tava chegando. Já desceu aqui no Snow que tá perdido. O cara tá surdo. Ó, o Su já chegou boxando aqui. Hum! Boa, belo reflexo. O Jones vai chegar pra matar e matou. O Flex tá aqui chegando no Jones que meteu um double edge. Corre atrás do Ian. Corre atrás do Ian. Corre! Ele quer muito fugir, mano. Esse cara não quer morrer, mas não quer mesmo. E o Lucas também não tá numa situação muito boa com 32 de vida e o Suetan no rabo dele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É o Ian correndo pra um lado e o Jones na frente, ele morrendo. E o Lucas tentando correr do Suetan que tá fuçando o rabo dele igual maluco. Ai, vai tomar. É só questão de tempo. Uh! Massa. Então a gente viu quanta violência que o Jones e o Suetan usaram pra matar esse trio com muita facilidade e agilidade. E cara, que nem eu tinha te falado no vídeo anterior, os cara caça kill com uma fome, com uma vontade. Tem querer muito pra pegar 37 kills numa partida. Ó, o Jones tá em bobinas restauradas. O Suetan ainda tá saindo de portão pavoroso, mas ele já tá aqui. Se ele tivesse encontrado um trio aqui sozinho, ele tanca o trio sozinho, mano. Esse é um nível de confiança dos pro player, tá ligado? Tá beleza. O Suetan vai usar aqui o portal e já tem... Já tem ali, ó. Ai, já vai cair na cabeça de um. Caiu na cabeça. Opa! Não escutou o outro. Hum... O Suetan desvirtuou a atenção dele. Mas quando o Suetan erra, o Jones acerta. Uh! Na cabeça, cara. Beleza, agora é 3v2. 3v2 ainda não. Porque o Flex ainda tá chegando na fight. Mas o Jones tá aqui pra segurar enquanto o Suetan tenta... Nossa, mais uma bala insana. Mais um full box e matou mais um. Que que é isso? Eles amassaram o trio inteiro com facilidade. Já tem mais um. Ó, o Flex tá correndo. Tem um trio ali atrás dele. O Jones já foi pulando na cabeça mesmo. Acertou um daninho principal. Já tá indo no primeiro cara. Amaciou a carne, né? Tirou o shieldzinho um pouquinho. E daqui a pouco ele vai pular na cabeça. Puf! Tirou o shield de um. Foca no outro. O outro se blindou todo. Então agora é mais fácil matar os outros. Aí, ó. O cara se blindou, mano. Você tá fora da jogada. E aí, a gente mata o seu trio. Bum! Nossa! Nossa! Uh! Cara, é muito divertido esse menino que jogou. Não tem como. E o Sussu já tá explotando um outro trio. Que tão nessa mesma região aqui que eles já estavam antes. Tão um dano muito forte. Tava mal conectado. Mas o Jones já tá se tacando nos caras, mano. Ele é muito agressivo. Olha isso! Bum! Nossa! Caramba, mano. Que tiro foi esse, velho? E eu acho que o Jones prefere a pump ao invés de a três tiros, né? Porque ela tem mais distância. Ó, 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 ó. Amassou. Aqui, aqui acabou. Hum! Quase. O Sussu tá por cima com a três tiros. Tentando pegar um ângulo. O cara blindou tudo. E o Fleicoso? Substituiu. Editou. Ah, o cara tá morto já. Mano, o Jones tinha roubado mais cedo. Nossa! Oi! Atrás ali. Hum, Jones morreu. Mas o Fleic tá aqui pra proteger ele. Protegeu. Botou ele numa base. Blindou certinho. E o Sussu tá aqui do lado. Maravilha, mano. Olha lá, ó. Tá aqui pra proteger. E sobrou um só, mano. O Kyube. Kyube. Foi eliminado. Ó, perfeito. Gostei da participação aqui. O Jones deu uma trollada. Mas o Fleic tava ali pra proteger. Segurou ele. Botou blindada pra ele não ser eliminado. Que tipo assim, tudo bem você ser downado. Mas quando o jogador é eliminado, de fato. Isso atrasa demais o pacing da partida. Então é muito importante que seu trio for downado. Boxa ele, mano. Não deixa ele ser finalizado. Porque quando ele é finalizado, tá aí. Tem que procurar uma vanha e um saco. E olha só. Nesse meio tempo aqui, irmão. O Sussu já encontrou outro trio, mano. Agora, olha só que interessante essa posição. O Suetão tava aqui em cima da montanha, certo? Nesse eixo. Vamos chamar de eixo X. E o, mano. O Jones veio pelo eixo Z. Então esses malucos que tava aqui, ó. Se distraiu. Começou a andar pro lado. E olha só. Pum. Tomou um laser. Já tá sem shield. Metade na vida. E o Jones já vem como? Aqui, ó. Pisse. Pisse. Pegou o cara no meio do caminho. Tentou substituir. Não deu. O cara tá blindando tudo. Ai. Quase roubou. Nossa. O Pisse. Veio por baixo. Conou. Entrou. Segurou a shot. O cara voou porque tinha vassoura. O cara pegou no cabo da vassoura e foi embora. Mas agora ele tá isolado. Ele tá isolado. E em meio a esse caos todo, o Fletch chega aqui e amassa o cria na bala. Chegou substituindo por cima. Colocou o cone. Foi tentar substituir o piso. Mas contornou pelo lado. O maninho tá tentando escapar aqui igual um desesperado. E tá sem cone na box. Oh. Me. Calma. Olha ele aí na frente. Tentando fugir. Tentando fugir. Não vai deixar não, né, Fletch? Mano, o Jones chegou aqui e deu uma maciada. Daí agora é só o Sussu chegar aqui e finalizar o último. Oh, oh. Mano. Isso aqui não pode. Ai, isso aqui não pode. Ai. Ai. Ai, não. Aí, ó. Lembra o que eu tinha falado? Agora desacelera pra c... Tem um trio chegando. Tem um trio ali na frente. Ai, meu Deus do céu. Cara, essa partida podia ter acabado aí. Essa partida podia ter acabado aí. Vamos... O que que eles vão fazer agora, mano? O Jones já amassou o cara. Quebrou o chute dele. O Fletch tá aqui também segurando. Vai usar a vassoura pra longe? O Jones usou a vassoura pra longe pra não precisar lidar com os caras. Jones ficou aqui sozinho, mas ele tá com o efeito dos jorradores. Já chegou quicando aqui pra trás. Criando bastante distância e vai usar o jorradores de novo. Vai ficar um pouquinho na moita. Acertou um pouco mais de dano, beleza? Já vai dar uma afastada nos jogadores. Buildou um pouco mais pra não tomar dano. Perfeito. Ó, segura um pouco mais. Segura um pouco mais. Ai, não acertou tiro. Tudo bem, recarrega. E olha só o que que o Fletch tá fazendo, mano. Ele já entrou pra dentro, ó. Lá pra Granja Temerária. Cara, o que que aconteceu com esse drop? Eu nem sabia. Trilha de Temerários sumiu, viado. Eu nem sabia. E ele veio aqui pra usar a van. Enquanto o Jones tem que segurar sozinho esse 1v3, mano. Ele só tá criando muita distância. Mas os caras tá lerdando pra chegar nele. Eles só estão demorando e eles já desistiram, praticamente. Praticamente desistiram. Os caras tão lerdos. Eles não conseguem chegar perto do Jones, mano. Ele fica só usando o jorrador e indo pra longe. Usando o jorrador e indo pra longe. Agora, o Suetan foi revivido pelo Flakes. Perfeitamente. Tá de volta pro jogo. E já tá tentando pegar um lootzinho aqui na casinha. Cara, esse aqui foi muito bom. Porque quando o Flakes entrou dentro da Tempestade pra reviver o Suetan. Esse trio que tava caçando o Jones só... E começou a olhar pra dentro da Tempestade. Sendo que a play certa era caçar o Jones. Esses caras daqui tinham que ter caçado o Jones, mano. Mas eles ficaram só bobeando aqui, olhando pra Tempestade. E agora o trio deles tá íntegro de novo. Bobearam demais. E olha só onde é que tá o Jones agora. Voltou aqui na fight antiga pra pegar mais loot. Tá tentando encontrar aqui em algum lugar. Aí, ó. Olha lá. Que delícia. Agora o Suetan vai precisar sair aqui da Tempestade com pouca vida. Junto com o Flakes na frente de um trio. Vamos ver como é que eles vão fazer isso. Ah, já sei como é que eles vão fazer isso. Olha só. O Jones já tá voltando já. O Jones tá voltando aqui com a fome de kill. Tem um cara sozinho. Mano, eles deixaram o cara sozinho ali na frente. O Jones veio sozinho aqui e já distraiu o geral. O Flakes chegou com 120 de vida e já tá fightando. Ó, o Flakes chegou junto. Ó, dá pra usar esse splash aí do Jones. Geral junto, hein. Geral ficar 200 de vida. Pô, o Jones podia ter pensado nisso, né, cara? Faltou ele olhar pra vida dos companheiros. Aí, agora foi. Não faltou não, né? É que eles realmente não quiseram se juntar. E o Suetan achou um kit pra bater, então ele também não tá precisando muito. No fim, deu tudo certo. Bela bala do Flakes. Quebrou o shield do cara, mas agora ele tá com pouca vida. Praticamente fora da jogada. Chegou o Jones por cima. Tentando roubar. Não conseguiu. O Suetan tá por baixo tentando roubar também. Conseguiu. Amassou. Aqui amassou. Perfeito, velho. 3, V2, Situation. Quebrou o shield de um. Tá indo pro Suetan. O Sussu pegou de frente esse mesmo jogador. Amassou ele. E agora é só um. Matou. Esse cara tá muito bom, mano. E o Flakes foi imprescindível pra essa última fight agora. Porque, tipo assim, enquanto o Jones tem muita confiança pra só chegar e se jogar em 3, o Flakes é o contrário. Se ele vê 3, ele tenta correr o máximo possível. Então ele correu pra dentro da tempestade pra reviver o Suetan. Enquanto o Jones ficou ali só distraindo aquele trio. E quando foi a hora de voltar, eles sincronizaram perfeitamente de novo. O Jones voltou do loot que ele tava. Distraiu os caras pra eles conseguirem entrar todo mundo junto. E amassaram os 3. Pô, isso aqui ficou perfeito, cara. Essa fight aqui foi sincronizadíssima. Agora tá na hora de começar a próxima fight. E quem vai começar ela é, obviamente, o Jones. Já sai se tacando aqui num trio. Acertou um pouquinho de dano. Fez full box no outro. Já tá esperando o cara sair pelo outro lado. Entrou. Ui. Ó, lindo. Recarregou um pouquinho. O cara tá ali na frente. Substituiu. Na cara. Pô, José Gamer. Pô, José Gamer. Meu irmão. Olha só. Tu editou a parede? Não deu tiro? Resetou? Ó. Resetou? Não fica aqui, palerma. Não fica aqui, batatinha. Edita a rampa pra frente. Pra tu poder ficar cantando duas peças entre você e o seu oponente. Edita pro lado. Pra você poder sair dessa caixa que tá full piece, tá ligado? Pô, edita pra frente mesmo. Sai da caixa. A caixa não é sua. Mano, ficar aqui segurando a parede tá de sacanagem, né? Tu quer morrer. Então, o Jones já amassou um. Vai amassar o outro agora. Que tá tentando fugir, ó. E o Flecão aqui já tava como? Amassou o tuto belga também. E olha só quem que tinha aqui também. Mais um trio. Nossa. Cara, isso até destruiu o PXSBAC. Chegou o Jones. Fez o full piece no outro também. O Kimbuga tentou usar... Ele tentou usar a motocerra pra sair na frente do Jones. E aqui, o Flecão tá rastreando o último jogador que conseguiu fugir. Já tá cortando o caminho dele ali pela frente. Pegou. Ou só amassar. Chegou aqui por cima. Desceu. Boa. Flecão, dica boa pra tu. Cuidado na hora que você vai correr. Porque quando você corre, você não pode atirar. E você acaba atrasando a sua puxada de arma. Então, eu vejo que muitas vezes, você tá spamando o botão de corrida quando você não precisa. Aqui, não precisava correr. Era só segurar a shotgun na mão mesmo. Mas aí deu o corridão. Aí atrasa a puxada da shotgun. Aqui você já podia ter atirado nele. Mas aí tem que puxar ainda pra poder dar o dano, tá ligado? Aí acaba atrasando o segundo tiro. E ele consegue sair vivo. GG. Cara, eu acho que pra tu se acostumar com isso, só desabilitar o botão da corrida, tá ligado? Fica um tempinho jogando sem o botão da corrida. Aproveita que agora tem bons itens de rotação, tá ligado? Joga umas ranqueadas com item de rotação sem a corrida. Pra você se acostumar a não ficar apertando o botão de correr o tempo inteiro. Vai ver que a maior parte das vezes você não precisa. É só a animação do boneco que dá aquela agonia por ser lenta, né? Mas não precisa ficar correndo o tempo inteiro. E novamente, eles estão aqui, ó. Esplitadaços pelo mapa. Não tem tanto jogador vivo ainda, né? Tá todo mundo já perto da zona. Só esse jogador aqui que tava saindo da ilha sozinho. O Johnny chegou pra dar uma alisada nele. E foi de motosserra caçando. Mas quem pegou a kill foi Sussu de longe. Nossa, que tiro foi esse? Bom, vamos ver agora pra finalizar esse lobby, hein? Tem 20 jogadores vivos ainda. Sussu já quebrou o shield do maluquinho aqui. Ah, impossível. Impossível. Esse cara daí, ó. Olha esse cara. Aí eu vou botar isso aqui em câmera lenta, cara. Não é possível que os caras continuem expandindo o box dessa forma. Vamos lá, Noco Enjoyer. Vamos te ensinar como é que faz pra se defender de um pro player, tá? Chegou Sussu. Primeira coisa. Se demorou pra cacete pra buildar, tu tá flicando pouco. Vamos perceber, ó. Que assim que ele puxou a parede, ele deu uma flicadinha pro lado. Mas ele só olhou pra cá, assim, ó. E aí você não vai conseguir construir uma parede aqui na sua direita. Você só olha um pouquinho pra direita, assim. Você tem que olhar tudo pra direita e volta. Pum, pum. Isso aqui é posicionamento de mira. Você joga o mouse pro lado, assim. Pum, pum. Pum, pum. Alonga o braço. Parece que você tá com o braço travado. Então aqui, ó. De novo. Ele dá uma flicadinha pro lado. Não constrói. E ele vai tomar mais um tiro por causa disso. Pum. Tomou o tiro. Então, alonga o braço, meu mano. Muito importante isso. Vê a tela do Knight, por exemplo. Vê como é que a tela dele é super alongada. Ele consegue puxar pra um lado. Ele consegue puxar 180 e voltar. Mira pra cima, mira pra baixo. Muita facilidade. E é isso que você precisa fazer pra ficar destravado aqui. Agora, nessa hora da expansão de boxe. Meu querido, tá fazendo super errado. Vamos ver em câmera lenta. Ó. Ele tá aqui. Ele tá numa base, certo? Aí ele coloca a RAM. Aí olha só o que ele vai fazer. Ele vai dar o que eu chamo de moonwalk. O moonwalk. Andando pra trás aqui, assim. Ó. Um moonwalkzinho pra trás aqui, ó. Ó. Andando pra trás. Andando pra trás. Então, aqui ele já saiu da base que ele tava e ele tá na outra. Mas tá vendo que tá faltando uma parede aqui entre essa base e essa? Essa parede agora é do Suetan. Porque o Suetan tá vindo pela frente. Ele quebrou essa parede de trás e ele já pode construir a da frente. Então, agora é só ele quebrar essa rampa e editar a parede da frente. Aqui, ó. Quebrou a rampa. E ele vai editar a parede da frente. Mas aí o que acontece? Enquanto ele já tá editando essa parede da frente, o knock on joyer tá fazendo moonwalk de novo. Então, ele novamente tá saindo ali, ó. Panam, 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 panam. E tá vendo essa parede da esquerda? É do Suetan de novo, porque ele fica olhando pra direita, olha pra esquerda, e olha pra direita, e olha pra esquerda. Mas nunca bota a p*** da parede da frente. E é essa parede da frente que o Suetan tá usando pra tacar. Novamente, Suetan vai quebrar essa rampa e vai editar a parede de trás. Ele quebrou a rampa e editou a parede de trás. Novamente, pela terceira vez seguida, o knock on joyer vai fazer a p*** do moonwalk. Panam, 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 panam. Vai sair pra base de trás e não vai colocar a p*** da parede da frente. E aí a parede da frente é de quem? É do Suetan de novo, só que dessa vez o knock on joyer colocou o cone. E aí, ao invés do Suetan ter que quebrar o cone pra editar a parede, ele vai só editar a parede. E aí ele faz o resto do full box e só finalizar. Knock on joyer, meu mano do céu. Pra tu expandir base, você vai expandir construindo e editando. Então você constrói uma parede, edita, receta. Constrói uma parede, edita, receta. Não precisa nem recetar a maior parte das vezes. É só você colocar uma rampa que aquilo ali já vai bloquear. Mas, por favor, não saia assim sem construir, porque senão o Sussu vai te levar. Deu uma trolladinha aqui. E como eles estavam separadões pra tentar pegar o máximo de kills possível, o Jones não tava junto do Sussu. Ele já chegou aqui num outro batatinha. E aí, enquanto ele tava buscando um outro trio pra aniquilar, o Suetan foi eliminado. E agora é Jones e Flakes contra o resto do lobby. Então o Jones vai criar distância, né? Vai tentar criar distância pra ver se ele consegue reviver. O Flakes tava mais próximo, mas como ele não quer tancar um trio sozinho, ou um duo sozinho, ele afasta. E aí o Jones consegue chegar junto com o Flakes e eles podem jogar dois. Então aqui ele recarregou, vão usar o jogadorzinho juntos. Mas eu não sei se a esse ponto dá pra pegar o card do Sussu. Não, mano. Será que dá? O Jones chegou rampando. Conseguiu se aproximar sem tomar dano. Já quebrou o shield de um. Vamos ver como é que o Jones vai pra abordar esse trio aqui, cara. Ó, deu um pouquinho de dano lá atrás. Beleza, quebrou o shield. Aquele cara é batatinha. O cara não faz ideia do que ele tá fazendo. E tem um outro aqui embaixo. Já deu bastante dano. Eu acho que não vai ter van pra reviver o Suetan aqui, né? Tem... Hum, tá dando tempestade. Não tem outra van, né? Daqui não tem van. Vai ser isso daqui sozinho mesmo, mano. Vai ser Jones e Flakes até o resto do lobby. Chegou por cima. Ainda bem que esse cara tava fugindo, né? Esse cara tava correndo muito. Eles não queriam afaitar. Usaram o medalhão do Alhack. Já explotou que tem um cara sozinho ali. E tem um cara embaixo também. Mas, pô, o cara tá sozinho? Aí, ó. Vai direto nele. Mano, o Felipe soltou. Já era. Foca no outro também. Perfeito. Uh! Bela o tiro. Cara, na moral. Essa shotgun é um absurdo, cara. Essa shotgun é um absurdo. Principalmente com o pente de 5. O Jones frequentemente usa essa shotgun pra só entrar reto. Como a shotgun tira muito rápido. Ele dá um tiro na parede e depois dá um tiro em você. Muito rápido. Bom, sobraram 3 trios tristes. 3 trios tristes. 3 trios tristes. O Jones já tá incomodando o maluco aqui que tá andando sair sozinho da tempestade. O cara vai morrer no gás. Enquanto isso, o Flakes tá só segurando o raio. E o Jones já se tacou aqui na frente de novo. Vai tentar pegar mais kill. Levou um. E agora vai levar o Nico. Deu dano. Matou. Pronto. Aqui matou. Aqui já é. Perfeito. Ô, Flakes. Contorna, bro. Relaxa. Isso. Boa. Ô, fã. Pô. Ele tem meds, pelo menos. Hum. Ai, tá desesperado. Calma, calma. Ô, perfeito. Deu certo. Deu certo. Tá ótimo. Aí, juntou com o Jones. Maravilha. Tá, agora é Jones e Flakes contra um trio que tá no raio. Vamos ver o que acontece. O Jones vai tarpando. Faz todo esse tarp aqui pro Flacão. Já acertou um daninho ali. Beleza. Quebrou o shield do cara. Tá mirando no outro, mas não conseguiu acertar nada. Vai usar a vassoura lá pra frente. Ui, Jones aqui se trondou. Mas tudo bem. Criou uma distância lá pra frente. Daqui ele pode puxar o raio. Perfeito. Tá vendo? Então, esse daqui foi maravilhoso. O Jones tava embaixo do raio, certo? Quando você tá embaixo do raio, o seu ângulo de visão é assim. Você tem que mirar pra cima. Mas, o que ele pode fazer? Como o raio não tá muito alto, ele pode criar distância do raio. E aí, é a geometria básica. Vamos imaginar que esse daqui é o chão e esse daqui é o raio. Essa bolinha mais próxima daqui, ela tem que mirar pra cima pra mirar pro raio. Mas essa bolinha mais distante, é só ela mirar um pouco pra frente e um pouco pra cima. Que nem o Jones tá vendo agora. Como ele criou distância do raio, ele pode ver o raio de frente. E aí, fica muito mais fácil acertar dano nos caras. Tá vendo? E é só botar pressão com a tempestade vindo por trás. E como ele tem a vassoura ainda, subir no raio é muito mais fácil. Agora é 2v2. O Jones pode quebrar um pouquinho, ó. Quebrou a build dos caras. Desconectou também com a build dele, né? Só desconectar rapidinho essa parede. É na parede, Jones. É na parede aí, essa parede aqui. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Aí, pronto. Subiu. Foi pro outro lado. E, novamente, ele tá usando agora a tempestade a favor dele. Perfeito. Subiu um pouquinho, conou. Nossa, lindo, lindo, linda a movimentação dos personagens. Olha. Ai, que moleque bom. Ai, que moleque bom. Ai, que moleque bom. Ai, que moleque bom. Pup. Pup. Muito bom. Caralho, a gente pegou 23 kills, mano. Tá maluco. Agora, o que acontece depois de uma primeira partida high bomb? Você vai ser pareado contra outros trios que foram bem. E esses outros trios é um bando de pro play. Então, aqui, ó. Primeiro trio que tá com muito ponto. De Gera King BRC1. Então, eu não quero encontrar esses caras pra fazer um V3. Vou imaginar que isso aqui é o Puseira. Taus e Frost. Lauta, Rustic e... TPS. Quem é TPS? Não sei quem é TPS. Achadas, Pingu e KBR. Gon, Pérsia e Edge. Vocês entenderam, né, mano? O lobby tá cheio de pró. E, obviamente, eles não vão querer cair na balsa nesse drop. É por isso que eles tão pegando esse outro drop aqui, ó. Descontestados. E o Jones também deu a sorte de cair em plataforma do PIC sem ninguém. Então, ele tá aqui sozinho. E o Suetan e o Flake estão em outro drop. Pegando mais luxo ainda. Daí, é nessa partida daqui que você quer jogar como se fosse Finals. Tentar só passar o carro não vai dar certo. E, olha lá, a zona tá puxando pra cima do mapa. Então, tá distante do drop deles. Eles vão ter que percorrer uma boa distância. O Jones tá aqui marotando os caras. Acertou um dano em isso. O Suetan fronteou um pouco pra ver se ele consegue acertar mais um pouco de dano. E aqui, a gente sabe que a fight não é nem pra fazer um 3v3. A fight é pra pegar aquele dano pra surto de tempestade. Mas, não deu em nada. O Jones já voltou aqui no anel. E ele vai aor. Acertou um pouco mais de dano também. E, brevemente, eles vão querer usar o anel com o Jorador. Pra conseguir pegar uma distância ainda maior do que eles conseguiriam só a pé. O Suetan já tá aqui na frente. Então, ele tá de boa. E o Flake chega com o Jorador pra usar com o Jones. E eles param quase o mesmo no mesmo lugar. Beleza, agora que estão próximos do outro anel. Eles podem ficar um pouco aqui segurando. E acertando bastante dano nos caras. Mas eles também têm uma entrada facilitada. Por conta desse anel, eles vão poder ir lá pra frente. E aqui, ó. A Flake usa o Jorador. E eles dão aquele puxadão. Dá até pra acertar o pad direto, ó. Acerta o pad direto. Todo mundo acertou. Que lindo. Isso aqui é lindo de se ver. Isso é lindo de se ver. E estão puxando aqui pra esquerda na direção das alminhas. Ó, o Jones já pegou visão de um outro trio que tá puxando pra frente. E, cara, é interessante. Por mais que seja um lobby cheio de pro player, os pro players vão se fightando igual o outro. Ninguém tá jogando pra Andy, essa porra, mano. Os caras tá se fightando real. Ó o Ed aqui amassando. Robô? Robô? Uh, uh. Mais um, mais um. Uh. Uh. Nossa senhora, cara. O Ed dançou ainda, tá? Então isso é pra gente ver o que que o Suetão, o Flakes e o Jones podem acabar encontrando se eles bobearem. Tem pro player e os pro não tão jogando safe. É perigosíssimo isso. E olha, eles vão tomar marote. O Phelps, o Betrayed caiu na cabeça deles. Ó lá. É uma dupla. Falou. Qual é? É uma dupla. Ruxa aqui. E o Flakes tá lá atrás, ó. O Flakes tá atrás de geral. Então agora o Suetão e o Jones vão ter que tancar esse 2v3. E pra fazer isso, o Jones já ataca esse primeiro. Ó, ele tá pegando aqui visão no cone e tá vendo que tem um jogador aqui em cima. Como esse jogador não tem nada em cima dele, o Jones vai tentar pegar o double. Então ele edita o cone, pula pra cima, troca pra build aqui, ó, cone e piso. O que ele não sabia é que o Matibot tava bem atrás, tá ligado? Se o Matibot não estivesse atrás, o Jones ia tentar fazer uma play aqui. Mas o que acontece é que ele escuta o jogador e aí ele acaba cancelando o Ruxa pra poder se proteger de cima. Inclusive não tomou tiro por sorte. Já o Sussu tenta defender aqui pela frente mesmo. E amassou. Nossa, que ele destruiu, mano. Inclusive nesse ataque, ele acabou se defendendo por consequência do Dam, da minha, do Minha. Por favor, para de colocar X no Nick, mano. Se ninguém te conhece, não coloca X no Nick. Todo mundo conhece já o Jones, geral sabe como é que é o Nick dele, ele pode. Você não, mano, tá ligado? Não coloca X no Nick, facilita pra nós. Coloca a p*** da vogal normal. Então, beleza. O Jones já saiu aqui da base dele. O Sussu criou uma outra aqui em cima. Um já criou a distância que eu tava sem shield. E o Jones já tá atacando por cima. Fez um doublezinho, tomou uma parede na cara. Mas o Matibot tá sem shield. Uh! Nossa, esse piso ali quase fez o Jones tomar um dano. Contornou pelo lado. E o Matibot tá tomando de quem? Flake, cozo, poderoso. Já distraiu aqui o Matibot. O Jones contornou por cima. Vai fazer um full piece. Bum! Matou. Perfeito. Então, com a distração aí do Flake, o Jones consegue amassar o Matibot. E agora é 3 V2. Eles conseguiram virar o jogo. Ó, juntaram os dois aqui na mesma base. Mas essa base tá toda ferrada de madeira. O Flake chega aqui por cima pra aplicar uma pressão. O Jones já faz uma antecipação de pisse aqui, né? Um predict. Vem substituindo. Roubou uma parede. Então, os caras já não podem mais usar nenhuma dessas peças aqui pra sair. Ele dedita um Doritão aqui pra poder roubar a parede de trás. E nisso, o Suetan tá fazendo barulho aqui do outro lado também. Já roubou o cone, botou uma paredinha. Já vai roubar o piso também. O Phelps aqui foi até bem safo. Ele percebeu uma oportunidade de só sair aqui usando o Dash. Usou o Dashzão e criou distância. Mas o da Minha não teve tanta sagacidade assim. Ele até criou uma distância boa aqui. Mas tá pinando muita edição de parede, coitado. Tá pinando demais. Tomou um tirão na cabeça do Jones. E ele não vai deixar de escapar agora. Tá sem shield, mano. Então, o Flake está seguindo o Phelps. O da Minha ficou sozinho contra o Jones. E o Suetan tá logo atrás pra também aplicar pressão. Ó o Flakeão aqui pra pegar o da Minha. Nossa. O Kriya tá muito na merda. Roubou. Reto. O Jones nem tenta roubar, né? Ele só anda reto. Então, alguns Pro Players já estão caídos. Mas o jogo tá longe de terminar. Eles ainda estão apenas top 17. Isso daqui não é quase ponto nenhum. Fora esses pontos de kill que eles pegaram. O que eles foram espertos aqui foi que quando eles saíram de bobinas restauradas. Eles já vieram na Alminha e puxaram lá pra cima. O que seria mais difícil de fazer é se eles só pegassem, por exemplo, esse anel daqui e puxasse pra cima. Eles iam parar aqui, né? Ou até mesmo pegando o pad e usando pra direita. Que eles só iam parar em Granja Temerária. Eles já deram um puxadão aqui pela Alminha direto pra cima pra poder pegar essa Dead Zone. E aqui eles podem caçar até mais kill. Vamos ver. O cara tá sozinho, ó. Tá isolado. Tá isoladão. Vai contar um 3, 2, 1 daqui a pouco. 3, 2, 1. E... Beleza. Metade dos kills do cara já foi. O Jones tá pulando na frente porque ele tem Alminha. Veio por baixo. Contornou. Mas o cara criou distância e os amigos já chegaram. Não vale mais a pena. Afastou. Leitura de lobby de pro player, mano. Isso aqui é perfeito. A gente viu como o Jones tava jogando na primeira partida e a gente vê como ele tá jogando agora. É muito diferente. Ele sabe que o lobby tá diferente. Ele sabe que o lobby tá mais difícil e que uma fight dessas ele pode morrer. Então aqui eles só voltam e vão jogar mais safe. Mas relembrando, eles só tão jogando mais safe aqui porque eles já tiveram a partida high-bomb. Eles já pegaram 37 kills na primeira. E olha só. Eles escutaram a van. E a van era aquele trio que eles amassaram sendo revividos. Então aqui, ó. O Jones tá só tentando marotar, mas os caras já perceberam. Eles conseguiram ver na distância o trio chegando, tá ligado? E preferiram entrar na tempestade. Antes de eles ficarem aqui na tempestade tomando dano pro gás, do que eles entrarem na zona aqui e morrerem de novo, né? Então aqui eles jogaram certo. Jogaram contornando a tempestade e vão conseguir talvez sobreviver. Beleza. Chegando aqui, tem o postinho de gasolina. Não viu ninguém. Tá olhando pra dentro da tempestade, né? Ele não consegue saber que o pulga tá rotando ali por baixo. Aí passou o Kaique na frente. O Suetan tá aqui na direitinha. Acertou um dano no Kaique. Quase acertou um dano no pulga. O cachorro louco tá um pouco pra trás. Quase acertou um daninho. Mas eles conseguiram passar os três. Nossa, olha o tamanho dessa base. Olha a altura disso aqui, cara. O que na Trios é muito perigoso, né? Porque, pô, são três ARs contra quatro paredes. Dá pra quebrar muito fácil. Sorte que o resto do trio tava aqui na base, né? Se tivesse todos os três aqui, a base era derrubada na certa. Fica a dica aí. Se você quer fazer a base alta na trio, fica pelo menos um embaixo. Olha os carinhas saindo lá. É aquele trio. E eles sabem. E esses caras vão ter que sair daqui. Ó, os caras tá sem shield. Eles vão ter que sair daqui, ó. A linha tá pra frente. Agora é só esperar, mano. Nossa, eles vão subir. Não subiram. Passaram por baixo. Tá bem ali. Nossa, eles foram espertos, tá? Ao invés de subir, eles fizeram uma base bem na decidinha da colina. Eles jogaram back. Tá. Sexta zona, fuchou lá pro outro lado. E tem muita gente aqui em Doomstad. Eles têm que tomar cuidado nessa Rotate pra não acabarem sendo marotados. Ó, o Pugginho ali na frente. O cachorro louco na esquerda. O Jones não olhou ainda. Achou agora. Flex tomou um daninho, mas nada demais. Não puxa pra cima, não, Flex. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Estão sendo ruchados por um pop player. Estão sendo ruchados por um pop player. Ai, caralho. O Sussu tá aqui tentando buildar. Criando essa distância. O Jones tá mais na frente ainda. Ninguém até agora usou cura. Atacaram os Flash. E me parece... Nossa, que isso, Jones. Você é maluco. Mano, esse cara... Mano, esse cara é absurdo. Olha a play que o Jones fez no Kaique. Imagina a tela do Kaique agora. Olha isso aqui. Tá aqui atacando. Pá, recarregou. De repente... Caralho, mano. Cara, o Jones é maluco. Maluco. E o Sussu tá marotando dentro de um cone. O Jones vai marotar também. Entrou dentro do cone. Os caras tão indo embora. Mirou. Não. Pô, eles jogaram isso aqui muito bem, tá? Porque eles foram marotados, mas eles conseguiram construir bastante base e ainda deram um contra-dano. Agora é só puxar lá pra frente. Tem os caras rotando. Que isso? Mano, tu viu esse dano que o Jones deu, velho? E tá puxando mais pro cachorro louco de novo. Não. Isso aqui não... Mirou pra trás. O cachorro louco tá dentro da moita. Beleza. Conseguiram chegar. E a sétima zona tá pra direitinha. É uma rotação curta, mas perigosa, porque tem muita gente ali na frente. Achei que eles usam o jorrador, né? Pra curar geral. Será que o Suetan vai usar um pouquinho? Vai, o Suetan vai usar um Big Shoot. Não usa o Splash, não. Não usa o Splash, não, Flix. Não usa o Splash, Flix. Não, Flix. É só usar jorrador, cara. Vocês vão rotar. Tudo bem. Ah, é fresh. Do nada. É, pegaram mais jorrador ainda. Mas, gente, ali era preferencial ele usar o jorrador ao invés do Splash. Porque o Splash não é só cura de shield. O Splash também é cura de vida, o que é muito importante nas zonas móveis. Se tu fica dentro da tempestade, por algum atraso, alguma coisa, tu tem que ter o Splash ali pra você conseguir andar pra frente. Então, numa situação dessa, que, pô, todo mundo precisa ser revivido, tá ligado? Tá todo mundo ali perto de 200 anos de vida. Você vai usar o jorrador, porque daqui a pouco vocês vão rotar mesmo. É bom usar o efeito jorrador pra rotar. E, cara, realmente esse lobby esvaziou. Legal, né, cara? Tem ainda bastante pro player vivo. Mas eles já estão no top 13 aqui. A parada é... Onde a oitava zona vai fechar? Vamos descobrir. Hum, fechou pro outro lado. Gon e Persa ali na frente. O Ed já foi eliminado. Kaique, Pulga e Cachorro Louco tão passando aqui por baixo da ponte também. É uma travessia arriscada, mano. Mas eles tão indo. Tão indo. Deu aquele puladão. Por sorte, ninguém rasgou ninguém. Mas do lado do Suetan caiu Persa. Tá tranquilo. Ele tomou bastante foco. Deixou o Sussu em paz. Conseguiram chegar. Eles tão na base da montanha, o que não é ideal, né? Mas eles conseguiram chegar. Inclusive, percebendo isso, o Johnny já criou um pouco mais de distância pra cima pra eles não ficarem tão apertados ali na base da montanha. Ó, pegou uma kill. Perfeito, o Suetan já vai lá. Chegou aqui, boxou o cara. Finalizou. Maravilha. Só o Flex conseguir chegar aqui. Flex? Flex? Ah, colé! Flicão, tem um mapa do Warrant Guy. Que é um bando de parede, uma depois da outra. O que você vai fazer é o seguinte. Você vai fazer uma passada editando tudo. E aí depois você vai fazer uma outra passada reeditando e editando. E aí fazendo esse mapa, você vai treinar a sua habilidade de pegar a edição de uma parede que já tá editada, resetar usando o botão direito do mouse e editar usando o botão esquerdo. Que aí você vai conseguir furar essas paredes com muito mais facilidade do que só usando o scroll do mouse. A zona puxou pra eles. Eles podem usar ainda um pouco dessa base que eles tinham. E aqui eles vêm furando por baixo mesmo. Fazendo esse tarpezinho de low. Subiram os três andares pra conseguir aproximar da zona, né? E tão fronteando. Hum, tomou um ataque, lindou. O Suetan tá puxando pela frente. Pô, uma rotação boa aqui, tá? Rotação muito boa essa. Pô, mas aqui eles deram uma atrasada. Foram fronteados. Não precisava isso. Nossa, agora a zona vai apertar e eles vão estar na backside, tá vendo? Foi isso que eu falei, mano. Não precisava isso. Eles podiam estar mais na frente. Eles chegaram na linha e ficaram confortáveis. Mas, cara, Sussu, Jones, vocês são mais pro player do que isso. Vocês sabem que não é só chegar na linha. Se a zona continuar puxando pro outro lado, vocês vão estar na backside. E como é que vai fazer pra sair? Olha aqui pelo mapa como é que fica. A zona tá puxando. Essa daqui vai ser a dead zone, porque todo mundo vai puxar por aqui. Aí tem o pessoal que tá entrando pelo mid. E aí tem aqui, ó, o Mac e o Caio Deus tão puxando pela frente. Olha quanta distância eles ainda criam. Ó, criaram toda essa distância aqui pra frente pra eles. Então eles já tão dentro e eles tão confortáveis. Tá vendo o quanto que o Caio Deus tá puxando pra dentro? Se a zona puxar pro outro lado, ele pega aqui pela dead zone. Mas eles só ficaram aqui, ó. Tá vendo? Eles podiam ter puxado mais pra frente. Eles podiam estar um pouco mais confortáveis. Mas eles pegaram só aqui. E aí quando a zona continua puxando, eles ficam mais na tempestade. Aí tem que sair no desespero, tomar dois tiques na tempestade. Não precisa fazer isso. O bom é que o Jones é muito bom de mecânica, né? Então ele criou todo esse tarp aqui do ar. Uf! Nossa, tô tomando muito do high. Bota a blindada. Perfeito, perfeito. Ele não tem mais blindado, não? Puts, pior é que não, mano. Tem pouca blindada. Aí, novamente. Prensados contra a backside da zona. Tudo bem, desceu o full. Aqui ele só tem mais uma blindada e tão na madeira. Pô, isso aqui era melhor a gente ter puxado pelo low, não era não? Vamos ver. Parece que no mid, por enquanto, tá de boa. O high também não tá botando muita pressão, né? Como é que tá esse high? O high conectou neles. Caraca. Tava fácil de quebrar aqui. Ainda tinha esses caras aqui pra segurar, né? Mas mesmo assim... Bom, como eles não tinham meds nenhum, né? O Jones tava com nove peças, o Sueta tava com uma e o Flex tava com zero. Eles nem tentaram olhar pro high, eles só olharam pra baixo. E, mano, vamos tentar pegar o máximo de kill enquanto dá aqui. Porque só deles terem chegado a esse ponto nessa partida super difícil, já tá ótimo. Ó, o pulga ali. Pegaram o kill do pulga, só finalizar. Finalizou. Hum, os meds correram pra baixo. Acho que o Jones conseguiu pegar um pouco. Conseguiu pegar um pouco do sifão. Fez um tarpezinho aqui maneiro. Recarregou. Tá zerado de novo. Olhou pra trás. Já pegou mais uma kill. E entrou na tempestade pra ver se ele consegue pegar os meds. Rapou tudinho. Subiu. Era só cinco. Hum, dez peças. Puxou pra frente primeiro. Ô, maravilhoso. O cara do Jones é muito bom ali, né? Não tem como. Uf! Nossa, o Gon! Ha, ha, ha! É o Gon, menor! Uh! O Jones correndo atrás! Nossa! Hum, o Suetan foi levado atrás. O Flakes tá vivão ainda. Será que o Flakes leva o gol? Nossa, imagina se o Flakes tivesse acertado o tiro e levava o gol, cara. Ha, ha! Agora o Flakes aqui só no... Só no parkour. Só no parkour. Flakes versus Gon. Ah! Ha, ha, ha! Muito bom esse daqui. O Jones tá dando tempestade. Vai ter um kitzinho pra usar. Não sei quanto tempo ele vai conseguir. Nossa, matou mais um! Que isso! E vale ressaltar, toda a kill que ele pega aqui nesse finalzinho, não é só o ponto da kill. É também um ponto de placement. Será que ele mata mais um ainda? Não, aqui não leva. Que jezada! Que top 3 nessa partida, mano? Partida difícil dessa! Cê é louco? Jogaram demais. Novamente nessa próxima partida. Tá cheio de pro player. Essa é uma partida tão difícil quanto a última, cara. E o Jones já vai ser ruchado por um trio inteiro. Ih, ele tem que correr. Nossa, ele tem que correr. Mano, ele tem que correr. Mano, não tá dando certo. Corre, Jones! Corre, Fih! Correu. Criou uma distância boa, mas não foi perfeita. Esses caras aqui vão querer ruchar. Aí é f***. Nossa, o Soetã tá criando... Hum, viu? Os caras tão vendo. Calmou, trancou um pouco. Tá mirando no Brax e não percebeu que o Soetã tava da pedra. E acertou um daninho. Beleza, quebrou o shield. Quebrou o shield. O Jones também tava aqui na água. Conseguiu acertar um pouco no Dunk. O Flake tá botando pressão pelo outro lado. Esse cara tá sendo pinçado. Enquanto isso, o Soetã tá aqui só esperando que ele tá sendo ruchado por dois. Ó, o Flake tá botando pressão aqui no Brax. Ele tá tentando juntar com o Dunk. O Jones tá sem shield. Então ele tem que tomar muito cuidado. Contornou aqui pelo ladinho com umas builds maravilhosas, lindas. Que só ele sabe fazer. Olha que maravilha. Um belo tiro. Lindíssimo. E o Soetã tá aqui fightando um V1zinho sincero. Tá num V1zinho sincero. Tentando finalizar o mais rápido possível. E matou. Beleza. 3 V2 situation. Eles conseguiram virar o jogo, mano. Os que estavam sendo ruchados agora estão ruchando. O Soetã ainda tá um pouco distante. O Dunk tomou. Tomou de plataforma do pique. Aqui era o Agus. Que tava com a pistolinha. Pou. Pou. Nossa. Ajudou demais. E agora o Brax tá sozinho. Sozinho versus o Sussu. Flakes e Jones. Não vai conseguir fazer nada. Até tentou, mas não deu. É o arrependimento de ter ruchado. Mas agora, meu mano. É o third party. E o third party vem. Fervoroso. O Agus vem chegando aqui com a picareta na mão. Já tentando furar tudo. O Sandy também veio aqui pelo outro lado por cima. A Alicia deve não. Tá aqui também. E o Flakes vai acabar tomando do Agus. Vai acabar tomando. Ai, tomou, velho. Mas tá vivo. Isso que importa. O Jones tá aqui jogando bem juntinho do Suetan. Colados. O Flakes tá tentando juntar ainda. Mas ele tá lá no low. E eles não tão buscando o Flakes, não. Eles tão tentando finalizar essa fight logo. Fazer dois aqui lado a lado. O Flakes conseguiu chegar. Tá agora usando cura. Tem que tomar cuidado com essas duas paredes de madeira, né? Que são mais fáceis de quebrar. O... Tá pela frente. O Jones tá aqui tentando fazer uma ofensiva. Acertou um pouquinho de dano. Mas tentou colocar o cone. Já tinha um cone por cima. Voltou. Tacou o Splash no chão. Já blindou. Perfeito. Eles tão numa boa unidade. Ele já veio fazendo outro ataque. Cara, o Jones é muito agressivo. Ele tá na defensiva, mas ele fica entediado, parece. Quando ele tá na defensiva, tá ligado? Ele começa a querer rushar alguém, mano. E sabe o que é o pior? Dá certo. Dá muito certo. E me parece que o Suetan consegue jogar muito bem com esse estilo de jogo. Porque olha só a facilidade que ele chegou pra fazer esse amasso. Enquanto o Jones tava cuidando do terceiro elemento do trio. Amassou, criou de torque pra fora. O Flakes acabou sendo downado, mas tá tudo bem. Aqui, ó. Pum. Headshot. Voltou. Amassou. E aí o Jones consegue finalizar. No drop, eles conseguiram fightar dois trios inteiros e ganharam. Esse trio aqui vai pra Grand Finals ano que vem, tá? Tô te falando. O Suetan adora aproveitar a coragem que o Jones tem pra rushar, mano. Parece que isso transforma o Sussu. E como o Flakes gosta de jogar no follow-up do Suetan, eles também conseguem jogar juntos e acertar muito mais dano do que ele sozinho. Opa, teve cara sendo revivido na tempestade. Nossa, o Jones entrou pra pegar o cara, mano. Tá louco. Ele quer muito. Ele quer porque quer, mano. Só tem que tomar cuidado, porque ali atrás tem pele também. Nossa, não tá nem aí. Pegou a kill. Finalizou. Ainda tá olhando pelos próximos. Ó o Chick-fil-A Fries. O Chick-fil-A. Será que era gringo isso daqui? Nossa, foram dois revividos. Por isso que ele caçou. Era só esse daqui que tinha loot. Atrapalhou demais o jogo dos caras. E também a zona tava puxando pra perto, né? Então eles podiam ficar aqui um tempinho. Enquanto o moleque tava lá no gás, o Chick-fil-A estava só aqui. Big cheating. Beleza, entraram na terceira zona, mas eles ainda estão apenas top 20. É, nessa daqui parece que os caras tão jogando um pouco mais safe. E a quarta zona ficou puxando aqui pra Portão Pavoroso. O Mundo Inferior, a Balsa. Após ficarem em full max ali no armazém, eles vêm rotando, sendo liderados pelo Jones para o Pad. Que acabou de ser quebrado. O Jones podia ter protegido um pouco o Pad, né? Ter botado umas paredinhas ali pra ele não ser quebrado. Mas tudo bem, pelo menos eles estão na região das alminhas. Já estão recarregados. E aqui eles podem aguardar a quinta zona com segurança. Ih, tem um carinha chegando. Tem um carinha chegando. Ih, é o cara que eles mataram. Vai matar de novo. Não, voltou, voltou. Voltou, mas o Suetan quis correr atrás. O Suetan quis pegar essa kill, mano. É que é muito. Nossa, quase levou. Mas quem vai levar vai ser o Fleicão. Caraca, que lindo. Isso daqui foi numa instância rara em que quem resolveu não ruxar foi o Jones. E quem quis ruxar foi o Suetan e o Fleicão. Só que tem um probleminha. E esse probleminha é o Sede. Sede, Estevin e Chachá do Rodo. Sede chegou aqui furioso, deu um miradão. E trocou com o Suetan. Mas os caras foram velozes, mano. Eles foram muito velozes pra entrar aqui na quinta zona. E já criaram uma boa distância. Ainda bem que eles não ficaram lá batatando. A melhor coisa que eles puderam fazer aqui foi entrar pro Portão Pavoroso. E enquanto o Jones estava aqui, ó. Já preparando um habitat pra eles ficarem. Uma casinha. Tinha até barril ali pro Suetan segurar. O Suetan foi atraído aqui por essa fight. O Lelotinho aberto e pegou uma kill. Do mesmo cara que eles tinham matado na partida anterior. E eles estão chegando aqui pra tentar matar. Ah, mas o cara já foi revivido. Tinha uma dupla inteira e tá tudo blindado. Aí é de que vá. Não valia a pena. Ó, sexta zona fechou pra eles. E olha só que lindo o lugar que eles fecharam. Lembrando a minha análise, acho que retrasada. Que eu tinha falado sobre fechar na metade do raio da quinta zona. Pra você poder potencialmente ficar dentro da sexta, mas distante da linha. É exatamente isso que eles fizeram. Eles ficaram exatamente no melhor lugar possível. Olha só, o centro da quinta zona é mais ou menos aqui, certo? Se a gente fizer o raio dessa circunferência, a gente tem essa linha. E lembra que eu tinha falado? Fecha mais ou menos na metade desse raio. Porque se a sexta zona voltar pra você, você continua dentro. Então, ó, metade desse raio tá mais ou menos aqui. Foi um pouquinho depois da metade. E olha só, quando a sexta zona fecha, eles estão exatamente nessa interseção aqui. Entre a metade do raio e a linha da sexta zona. Por que isso aqui é bom? Porque se a sexta zona tivesse fechado pro outro lado. Ela teria fechado mais ou menos pra cá. Dessa posição que eles estão, eles já estão distantes o suficiente. Que vai ser um percurso menor. Se eles só tivessem parado aqui, a distância ia ser muito maior. Ia ser praticamente o dobro. Mas eles ainda conseguem tirar proveito se a zona voltar. Que foi exatamente o que aconteceu. A zona voltou, eles continuam dentro. E aqui eles podem escolher se eles vão querer ficar aqui. Ou se eles já se aproximam pro centro do círculo. E eles podem fazer a mesma coisa se eles quiserem. Não sei se vai valer a pena aqui, né? Porque aqui não tem nenhuma cobertura. Talvez seja melhor eles ficarem aqui direto. Mas se a gente fizer a metade do raio de novo, que é mais ou menos isso daqui. Aqui, metade do raio, a sétima zona é a segunda metade-metade. Ela vai fazer a mesma geometria dessa daqui. E se ela voltar, ela pode parar mais ou menos aqui assim, ó. Você ligou? Então se ela acabar fechando pro outro lado, tipo aqui. E eles se posicionarem aqui. Eles vão ter aquela mesma vantagem, só que pro outro lado. Vamos ver qual vai ser a escolha deles. Eu acho que aqui eles ficariam mesmo. Porque eles já tem uma cobertura boa do mapa, tá ligado? Aqui dá pra reformar pedras, não precisam gastar metas. Não sei se vale a pena eles saírem dessa caixa não, mas vamos ver. E me parece que é isso mesmo, cara. Eles preferiram ficar. Não tem pra que arriscar sair andando no aberto. Ainda tem os carinhas chegando aqui que dá pra talvez pegar uma kill, hein? Ó. Dá pra descer aquele ali, hein? Ó. Mirou. 3, 2, 1. Nossa! Insta! Insta kill! O cara foi evaporado. A sétima zona acabou puxando pra direita. Aqui é a rotação de alminha. Agora vamos ver o timing, né? Ó. Tinha um cara chegando agora. O Jones conseguiu escutar o passinho dele. Editou. E o Flex pegou a kill. Jorradorzinho. E alminha pra frente. Deu um tapinho pra recarregar a alminha. E eu nem sei se vale a pena usar agora, né? Dá pra ir só andando mesmo. Ah, é maneiro isso daqui, mano. Ah, deu pra ver ali a caveirinha do pato. Acho que o Surtan deve ter falado. Ué, tem um cara atrás dessa parede de madeira aí, mano. Focaram os 3 no mesmo cara. Hum, mas eles tomaram lá de trás. Flex acabou sendo evaporado no shield. Aqui é um bigzinho. Nossa, 2.500 acima do patamar de dano. Usa um big shieldzinho. Daqui a pouco completa o resto com o Jorrador. Não o Sussurro. Ah, tá bom. Ele quis ir a peça a pequena distância. Mas aqui o Jones vai ser mais sensato. Usou o Jorradorzinho. E a alminha pra frente. Porque já tinha esses... Esse cara no high, né? Tava incomodando. Só que alguma coisa vai acontecer aqui, mano. O que vai rolar? Nossa, essa bela zona. Hum! Quase morreu. E o Flakes foi travado. Não, ele voltou. Por que ele voltou? Não, Flakes. Não. Ele voltou. Ai, que merda. Afavorou, eu acho. Então agora, duo versus trio. Pelo menos a oitava zona fechou pra perto. Eles ainda vão ter que subir toda essa colina, né? Mas tá melhor do que se a zona tivesse puxado de volta pra bobinas. E eles ainda tem caveirinha. O Suetá ainda tem uma. O Jones tem duas. Nossa, tinha um cara ma... Cara, que bom que o Jones acertou esse HS, mano. Imagina se ele morre por causa desse marote. Blinda ali, blinda ali. Não tem, não? Boa. Ui, a escalada. Mano, juro por Deus. Deve ter alguém da Epic Games me escutando. Por favor, um botão pra desativar a escalada. Eu vou falar em inglês pro Júlio entender. Mano, eu já cansei de morrer por conta da mesma coisa que o Jones sofreu agora. Ele usa o jorador. Aí edita um Doritos, que aqui é passar pulando. E ao invés de passar pulando, o boneco escala! O boneco escala sozinho! Mano, dá uma raiva do caralho! Véi, só por favor, deixa a gente desativar o Mentoring. Ou coloca outro botão, mano. Deixa a gente ativar com N, com H. Deixa a gente ativar com outro botão que não seja o mesmo botão de pular. Porque às vezes a gente não quer escalar, a gente só quer pular, mano. Normal, tá ligado? Mano, é muito irritante essa p***, cara. É uma das coisas mais irritantes, assim, cara. É a coisa que hoje em dia no Fortnite mais me irrita é a escalada. É muito bugado, cara. Primeira move voltou. Que é bom pra eles, mas é bom pra todo mundo também, né? Usou o joradorzinho. E tá na hora de rotar. Colocou o cone e foi. Sempre com o conezinho atrás. O seta bloqueou. E chegar. Aqui já é uma gameplay mais familiar, né, mano? Jones e o Suetan já pegaram top 1 juntos na Duskash Cup. Os caras sabem jogar junto. E talvez por isso que o Suetan e o Flex tenham escolhido o Jones pra eles poderem fazer trio, né? É um bug que o Suetan se encaixa. Ele conhece o estilo do jogo do Jones. Ele consegue jogar bem com ele. Nossa! Tomou o daninho, mas conseguiu chegar. O Sussu tá no low separado do Jones. Mas conseguiram se juntar agora. Mano, o Jones tem muitos matchs. O Suetan aqui viu uma oportunidade. Tá na madeira. Tomou. Peace. Nossa, que isso. Que tiro lindo. Pra finalizar. Pegou o restinho do loot. Ui! Tomaram play por cima. Blindou. Perfeito. Tomou de trás. Blindou também. Perfeito. Saiu. O Jones tá com um de vida, cara. Ih, ele tá tomando play. Blindou também. Blindado. Vamos embora. Blindou tudo, mano. Blindou tudo. Ih, blindou de novo. A blindada aqui dando clutch pra ele, Jones. Se não fosse a blindada, ele já tinha morrido, já. Olha. Olha o Dominha. A Daminha. Dominha, Daminha. Ih, aqui eles atrasaram na Rotate. Ah, aqui eles atrasaram. Mas chegaram. Mesmo assim, chegaram. E tem kit. O Jones, eu não sei se... Ah, e consegue. Nossa. Tão muito bem. Eles tão muito bem. Nem precisava usar. Dá pra usar Splash. Já vivi os dois juntos. Mas tudo bem. Hum. Será que faz isso que eles vão morrer? Quem que blindou aqui? Pera aí. Alguém blindou aqui. Não foi eles, tá? Ou foi o Sussur? Ah, foi o Sussur, viado. Foi rápido. Ele já tinha terminado de usar o kit. Resetou e blindou. Caraca, foi muito rápido. Eu nem percebi que eles tinham terminado de usar o kit. Mano. Maravilha. Salvou os dois. Esse moleque joga demais, mano. É, esse moleque é muito bom, mano. Esse moleque aqui não tem como, não. É muito conhecimento de jogo ao longo de muitos anos de competitivo. E tipo assim, o que a gente viu o Suetan fazendo sozinho nas FNCS que ele tava junto com o Flakes, né? Nesses endgames assim que ele espreme ponto. Ele consegue fazer dobrado, triplicado com o Jones do lado. Porque duas trios é bem mais fácil do que solo duas, tá ligado? Proporcionalmente. Isso daqui é divertido pra caralho pra eles, né, mano? Isso aqui é, literalmente, eles jogam por isso aqui. Esse endgame daí é a melhor parte do Fortnite. Uh, tomou. E o Jones tá tancando gás, tentando espremer no Hilloff. Será que ainda consegue levar mais um? Hum, se eu não tivesse buildado, tinha matado. Se eu não tivesse buildado, tinha matado. Mas tudo bem. Caralho, mano, esses caras tão jogando muito, que loucura. Quarta partida, mesmo drop, só que tem um trio inteiro em plataforma do pick. O Jones tá chegando aqui marotado. Vi um jogador ali na parte de trás. Se aproximando, tem um jogador bem embaixo dele. Ele tá chegando mirado, pro cara não conseguir escutar muito. Tá chegando sozinho mesmo, mano. Marotou. Hum, foi pouco dano. Nem quebrou o shield. E continuou jogando no Stealth. Enquanto isso, o Flake e o Suetan chegam pra salvar com o anel. Já tão buscando aqui uma fight de drop. O Jones já veio pulando, fazendo peace. Hum, chegou alguém por trás. Belo dano. Conou. Vem por trás. Ah, empinou. O Suetan tá sozinho aqui embaixo. O Flake tá subindo. O Jones para pra usar um mini shieldzinho. O Suetan tá só marotando aqui a rampa, esperando alguém editar a parede de trás. O Jones tenta chegar quebrando, mas tem uns pisos aqui que não dá pra furar. Tá ligado aí? Não tem visão. Esse lugar aí é complicado de fazer box fight por conta disso. Você não consegue atacar por cima. Mas eles continuam insistindo. O Jones trocou de ler. O Flake tentou chegar aqui pra um pixel de esquerda. Abriu a porta com a piqueneta na mão. Ai, Flake. Cuidado, mano. Nisso, o Jones chega pra tentar ajudar, mas também pega um pixel de esquerda. Ai, foi de frente com o outro que tava ali por trás. Cadê o Sussu, mano? O Sussu tá longe, mano. Tá tentando chegar. Beleza, metralhou por baixo. Chegou essa parede, é dele. Quase fez piece. Mano, tem um de vida. Mano, tem um de vida. Ai, é outro já. É outro já. Cuidado, Sussu. Ele desceu. Conseguiu sair. Mano, que sorte. O Flake tá um de vida no high. Tomou o tirinho. Tá com doze de vida. O Jones tá aqui tentando chegar junto com o Sussu. Tá com um splash. O Sussu chegou pela frente. Contornou pela esquerda. Furou. Deu tiro. Quebrou o shield de um. Os caras blindou. O Jones tá tentando atacar um outro que tá sozinho. Matou. Que lindo esse tiro. O Suetá vai tentar levar mais um. Nossa, é muita mecânica. É muita mecânica, mano. O Jones contornou pelo lado. Fez o double. Fez o triplo. Nossa. Caralho, ainda bem que o Suetá tava do lado que ele ia morrer. Ele tinha pinado o primeiro tiro, tá ligado? Ele ficou com um de vida. Assim, a mecânica foi perfeita. Só que o tiro realmente pecou. O Suetá tá com um de vida. O Jones tá com um de vida. E fleigão finaliza. Que delícia. Cara, que fight doida, menor. E aqui, eles acham que tão marotando. Mas o Sussu tá com o bug do deslize. E aí, nem adianta. Se tu tá com o bug do deslize, os caras vão te escutar, mano. Então, tem que ficar atento pra isso, tá ligado? A vantagem é que, na trios, você consegue escutar quando o seu trio tá com o bug do deslize. Você pode avisar pra ele. Os caras tão só inventando moda aqui. Tá inventando moda. Não, e eles deixaram a paradinha dourada aqui como uísca, tá ligado? Eu não sei se alguém vai cair nisso daí, não. E a sexta zona tá lá pro outro lado. É, tá na hora de abandonar o plano, mano. Agora, eles tão chegando. E olha só, os caras tentando marotar. Hum, mas eles vão escutar. Escutaram. Escutaram. Já era. E aqui, mano? Será que eles continuam tentando subir? Ou será que eles só descem e contornam? Porque a zona não tá perto, não. Eles teriam que passar por tubos aqui, ó. Vamos ver como é que fica. O Flix tá juntando. É, eles passaram por baixo. É melhor, melhor. Não tem pra que ficar subindo. Não tinha nada lá pra eles. Uh, e a zona continuou indo. Acho que nem valia a pena fechar uma base de metal aqui, mano. Não, valia assim. Olha o tisco, o strike, o cadulho na frente. Tá maluco. Ui, refresh. Refreshzinho pra eles. Perfeito. Tem mais splash, dá pra tocar no chão. Tá ótimo. Agora, o jorradorzinho com o taco por cima pra tampar. Continua indo. Para não. Hum, o Flix precisa parar. O Flix precisa parar. Nossa, a mira do Johnny já é um bagulho bizarro. É um bagulho criminoso. Olha isso daqui, cara. Olha isso. E o Flix acabou sendo eliminado nessa Rotate porque ele não tinha parado a base. Vamos ver o que que rolou. Vamos lá. Onde foi o último a sair? Hum. Foi esse pulinho que ele deu. Foi esse pulinho a mais, tá ligado? E aí ele preferiu usar o mini no mesmo lugar. Aí os caras sabiam que ele tava no branco. Aqui não tem muito o que fazer, não. Ele chamou muita atenção também porque ele mostrou pra todo mundo onde ele tava. Flix, vou te dar uma dica boa, tá? Tu rotou errado e tu tomou dano. Tudo bem. Mas dá pra sair vivo daqui. Primeiro, aqui. Aqui eles já tinham parado. Aqui eles real já tinham parado. Eles só iam continuar a te atirar depois que continuasse a rotar. Mas nisso, nessa situação, o que você tem que construir é pra trás e não pra frente. Se você continua construindo pra frente, o cara continua furando, furando, furando. Já que você já colocou aqui essas peças entre você e os caras que tá te rasgando, agora você tem que construir pra trás. Você vai construir mais uma parede aqui. Vai fazer uma base aqui na diagonal. Porque aqui você consegue terminar de usar os seus minis. Talvez até usar um big shield e completar com o jogador. enquanto o Jones e o Suetan tentam fazer uma base segura aqui pra você chegar neles. Ou sei lá, eles podem até tentar voltar, fazer o caminho reverso pra tentar te buscar. Mas o que aconteceu aqui foi isso, ó. Escorregou pra baixo e não tentou voltar pra cima. Aqui tava perfeito. Tava até melhor do que você ficar em cima. Porque olha só a quantidade de barreira que você tem. O Cadu que tava mirando pra tua já não tem pra que continuar mafurando, tá vendo? Ele não tem mais nenhuma linha de visão do teu boneco. Mas aí olha o que que acontece agora. Ali, ó. Teu boneco saindo, tá vendo? E revelando pra todo mundo onde você tava. Botando o build aqui na frente, que tá fraca. Tem o cara chegando atrás de você também. Então você não fechou aqui atrás, né? Só fechou pra frente. E aí o que que os caras vai fazer? Vai começar a quebrar essas bases novas que você acabou de fazer. Porque eles sabem que você tá aqui. E aí é claro, né? Quem vai chegar pra rapar é esse cara que tava bem atrás de tu. Mas assim, simplificando. Se você, por acaso, errar na Rotate, faz base pra trás. Pra você poder criar uma ou duas camadas entre você e os caras que tá te rasgando. Aí você se esconde. E se os caras viram que você tá com duas ou três bases? Eles não vão querer ficar furando ali, furando, furando, furando. Se eles podem atirar em outra pessoa que tá no aberto. Mas se você se mostrar, se você se mostrar que tá no aberto, aí eles vão continuar. Eles vão continuar insistindo, insistindo, implicando, até você morrer. E aí aqui é novamente aquela situação. Suetan e Jones no 2v3. Oitava zona fechou pro lado deles aqui. É uma rotação curta. O Jones escutou que os caras foram por cima deles. Então ele foi logo atrás. Pulou por cima. Mais uma. E aqui ele fecha. Uma rotação muito clean aqui. Eles só esperaram alguém passar na frente. E aí quando o cara passou, não escutou tiro de ninguém. Tava clean pra passar. Aí eles foram. Na primeira move, ele vai fechar para sul. Eles estão próximos à frontside. Olha os matchzinhos ali. Será que dá? Arriscaram. Buscou. Buscou big também. Tudo bem. Voltou. Pegou os matchz. É o que importa. Agora ele para pra usar um bigzinho. A zona tá encurtando. E em breve eles vão usar o jogador pra rotar. Perfeito. Aqui na rotação do Minecraft. Usando de madeira. Usando um gastar hard max. Aqui ele sobe. Ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. Vamos ver como é que tá o raiz? O cara tá fortificado aqui, viu? O cara subiu full. Subiu da parte de trás. Conectou tudo. Muito forte até aqui em cima. O Jones e o seu 80 tão quase dentro. Mas não tão dentro ainda. Chegou aqui. Conectou na base dos caras. Tá ótimo. Uma parada que o Jones faz muito isso quando ele tá tarpando, né? Ele já busca algum lugar onde ele pode conectar dentro da grade. Ao invés de conectar direto no chão. Ó. Que nem ele fez agora, viu? Ele busca sempre um ponto de conexão na grade do jogo. Ó. Que isso. Caiu um cara do nada neles. Não era o reset. Perfeito. Fechou pra esquerda. Jones novamente fazendo aqueles pontos de conexão que eu tinha falado. Vamos ver se dá pra fazer um one play em alguém. Sempre olhando, buscando. Olha pra backside. Tem um trio inteiro rotando aqui por baixo, mano. Muito perigoso. Muito perigoso. Full box. Lindo. Botaram no gol, Chico. O Suetá tá aqui na frente. O Jones conseguiu pegar o refresh. Pegou a vassoura também. E subiu. Agora ele tá na front. O Suetá tá aqui chegando nele. Chegou e brindou. Caraca. Ele brinda muito rápido o Sussu, mano. Olha só a quantidade de médicos que o Jones ainda tem, cara. Esse refresh ali que ele pegou no... Nossa. Esse refresh que ele pegou ali no New Ghost foi essencial. Zona continuou puxando a norte. Hum. Tomaram Forzy Ark. Agora é tanca gás. Cada placement aqui ele espreme ponto pra cacete mesmo. É o famoso tanca gás. Ainda desceu full low pra não chamar muita atenção. Hum. Nossa. Não era boa. A boa era ele contornar pela direita pra poder usar vassoura e chegar na frente, mano. Aqui ele vai tomar muito gás. Ah. Funcionou também. Usou vassoura pra quebrar as builds. É. Eu não fui nas contas que eu vou morrer no... Eles jogaram muito bem isso aqui, mano. Tô falando, cara. Mesmo se o Flix morre ali no início do endgame, o Jones e o Suetan sozinhos, eles literalmente carregam. É um bagulho bizarro. Tá aí, mano. A quinta partida foi a única que eles realmente não foram muito bem. Vamos ver por quê. Ih, drop diferente. O Jones preferiu cair aqui em fórum da abóbora. Pô, mano. Essa decoração de Halloween tá muito pica. Eu acho que essa é a season de Halloween mais f*** que eles já fizeram pro jogo, assim. Tá muito maneiro. Hum, eu acho que eu sei o que vai acontecer, mano. O Flix tá se aproximando de plataforma do PIC. O Suetan tá se aproximando de plataforma do PIC. O Jones já chegou na plataforma do PIC. Só que tem um probleminha. Os caras que tá na plataforma do PIC agora não são um bando de dronezinho, não. É pro player. E olha como é que o cara já tá chegando no Flix. O Flix se cagou aqui, de verdade. O Suetan não se cagou, não. Ele chegou como? Vem, então. Só que chegou a turnipare bem na hora. Aí o Suetan contra três... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aí nessa de tentar ajudar o Suetan, o Flix viu que o Suetan tava no desespero. Desceu pra tentar ajudar e sofreu o ataque ele mesmo. Né, f***? Minha camiseta da Hero descosturou, Flix. Flix, me dá a nova. Minha camisa descosturou, viado. Manda uma nova pra mim aí, na moral. É, nessa partida aqui não deu nada certo. O Suetan até tentou blindar tudo, mas foi desconectado. Foi desconectado pela vassoura, né? Eles usaram a vassoura pra quebrar tudo. Ui, boa. Nossa, quase matou o último. Bom, pelo menos eles não perderam muito tempo, né? Foi melhor do que eles terem morrido lá na frente, com muito tempo desperdiçado e quase nenhum ponto. Já na sexta partida, o drop já tá um pouco mais misturado. Tem bastante pro player, tem cara que tá indo muito bem. Mas também na Tudo Mil Maravilhas tem uns caras que tá com 220 pontos. E foi só eu falar que eles estão sendo rushados por Sanku, Fisch e Mugiwara Wolf. Ai, que pariu. Que trio difícil de fightar, meu irmão. Vamos ver, o Suetan já acertou na cara aqui, acertou um daninho. Dá pra fazer um full piece, hein? Não deu. O Jones contornou pelo lado, já expandiu uma base. Acertou um tiro muito bonito. Sim, enfiou num cone o Suetan. Tá pegando visão. Quebraram. Ai. Acertou pra baixo. Nossa, que sorte. Pulou. Meu Deus. Matou. Mano, o Sanku no desespero pulou. O Flex conseguiu acertar as balas e eles finalizaram juntos. Mas o Flex foi downado também. O Suetan tá com um de vida blindou. O Jones tá contornando por trás, fazendo um retake muito lindo. Mano. Será que é massa? Ai. Tá quase lá. Tá quase lá. Tá quase lá. Não conseguiu. Contornou por cima. Acertou uma bala bonita no Fishing. Calma. Muita paciência. Let's go. Bora, Jones. Bora, Jones. Bora, Jones. Oh. Um V1 sincero. Um V1 sincero. Jones versus Mugiwara Wolf. Ele tá com oito de vida. Parou pra usar um bigzinho. Será que ele faz o trade? Ou será que ele give-a? Tentou fazer o trade. Vai ser Jones e Flex. Vai ser Jones e Flex, meu irmão. Pegou os Max também. Nossa, tem muita coisa aqui do Suetan. Taca o Splash no chão. Taca igual maluco. Sai tacando Splash, irmão. Perfeito. Isso aqui tá ótimo. Tá muito bom. Ele tá full Max, mano. Tava com quase nada. Taca mais Splash. Recua um pouco, Flex. Fica aí, não. Boa. Contornou por cima. Hum, tentou citar uma bala no Fisch. Não conseguiu. Recuperou um pouco. Foi aqui em cima. Ele já tá com o card do Suetan. Cipá, que nem vale a pena finalizar isso aqui. Ai, o cara tá distraído. Oh, quase conseguiu pegar um tiro bom, mano. Só tentando aqui, mano. Só tentando. Só tentando. Só implicando. Saiu. Será que eles give-am? Acho que eles vão give-ar, mano. Acho que eles vão give-ar, velho. Isso aqui não vale a pena tentar finalizar. Isso. Mano, só deles terem conseguido resistir a esse rush. Mano, já tá bom demais, mano. Esses caras aí não é fácil de matar, não, mano. Tá louco. Foi o Sanku que trollou ali também. Se o Sanku não tivesse pulado o box, a chance deles ganharem aquela faixa era muito maior. É que o Sanku foi louco mesmo. Conseguiram reviver o Sussurro, mano. Nossa, que da hora. Olha que bacana, cara. O Flex falou assim. Sussurro, toma minha shotgun, cara. Tu não pode ficar sem shotgun. Pô, isso aqui é fenomenal. O Flex, sabendo da importância do Suetan pro trio, né, coloca shotgun na mão do Suetan que, cara, dá bala. E, cara, vou te falar. É ótimo você ter no seu esquadrão uma pessoa que coloca o companheiro de equipe acima dele. Porque, mano, o Flex sabe que o Suetan é bom pra c... Ele sabe que o Jones é bom pra c... Se o Flex estiver com mais loot do que qualquer um dos dois, ele vai falar. Mano, toma isso daqui. Ó, eu tô com uma dourada. Tu tá com uma verde. Fica com a dourada. Você ligou? Isso potencializa o trio. Isso deixa o trio mais forte. E eu lembro que a primeira vez que eu vi isso num VOD, foi num vídeo que eu tava analisando o King Boludo, eu acho que foi no trios ou no squad também, que eles estavam brincando entre si de quem que ia ficar com a Spaz Dourada, né, porque tinha Spaz, né? E aí chegou ali no final do jogo, o suporte virou pro King Boludo e falou, toma aqui a Spaz Dourada, porque o King ia descer pra fragar, né? Não tem como deixar o King ser a melhor shotgun do jogo se ele vai fazer o que ele sabe fazer de melhor. Então, mano, isso é muito importante e talvez por conta disso que o Suetan, o Flex e o Jones tenham ficado na frente de muito trio composto de só pro player. Porque nesses trios de só pro player, todo mundo quer ser o Peterbote, todo mundo quer ser o daquios, e nesse trio não, nesse trio o Flex sabe que ele é o suporte e ele sabe da função dele, e isso é importante pro trio. Mas agora, olha o que que vai acontecer, o Fist, o Sanku e o Mugiwara Wolf estão ali! E eles vão usar o anel em cima da cabeça dele, já foi os dois no Jones aqui, putz! E o Mugiwara Wolf foi no Flex e no Suetan, o Mugiwara Wolf trolou! Ou será que foi de propósito? Acho que foi de propósito. Eu acho que o Mugiwara Wolf veio nesse duo pra eles não conseguirem juntar tão rápido no Jones, e aí ficou um V2 aqui e um V2 aqui. Só que como eles tem o elemento da surpresa, né, e também o pre-fight damage, o que eles não contaram é que o Jones é uma lenda, né, meu mano? E olha só o que esse moleque vai fazer! Sem vida nenhuma, o cara tá expandindo pra cima, tá fazendo o Lui Classic aqui, expandindo muita base de metal, muita base de metal, criando muita distância, afastando demais, fez um sidejump aqui bonito, já criou mais duas bocas de metal. Nesse meio tempo, o Suetan saiu correndo, acertou uma bala do Mugiwara Wolf, conseguiu pegar visão no Jones, vai tentar mirar no cara que tá ruxando nele, que é o Sanku. Olha aí, ó, tá de frente. Sanku, o Suetan te matou uma vez, ele vai te matar de novo, hein, viado? Cuidado! Flex conseguiu juntar no Jones primeiro, e já tá botando um suporte nele aqui, juntou os três, e aqui já tá mais confortável. Cara, eles sofreram um ataque muito difícil de sobreviver, e mesmo assim sobreviveram. Eles tão sobrevivendo às situações de fight mais difíceis de trio, cara. Eles já tomaram marote no drop, já tomaram marote no mid, já sobreviveram a endgame impossível. Mano, eles tão jogando muito bem aqui, cara. Ó, tem um cara contornando, o Jones tá escutando o modo de visualizar efeitos sonoros. O Suetan tá aqui dentro de um cone, já saiu, blindou, blindou o aparelho errado, blindou em cima agora. E enquanto o Suetan tava fazendo aquilo, o Jones faz aquilo que ele gosta, mano. Ele sobe, e ele faz piece. Olha isso! Ele é muito veloz, cara. Ele mete um caos na fight, assim. E o Suetan aproveita isso, aproveita que dispersou, e começa a fightar e matar. Matou o Mugiwara Wolf, Jones chegou por trás, quase entrou no fiche. Ixi, lá ele. Agora o Suetan tá com 20 mil de vida, ele tem que sair. Tem que sair, saiu. Jones pegou aqui por cima, tá tentando finalizar o fiche. Quase matou. God demais, cara. Agora ficou como? Sanku de Xereca. Sanku que tinha morrido na primeira fight, agora sobreviveu nessa próxima. E cara, o Boludo tá tomando espanco, fiche. O Boludo tá tomando espanco, fiche. Ixi, Jesus. Ixi. É pra isso que eu assisto Fortnite. Eu amo esse jogo. Nossa, que deu vontade de jogar de Fortnitezinho depois de ver esse vod, cara. Na moral, mano. Na moral, vocês são que nem eu. Vocês ficam com vontade de jogar Fortnite depois que vocês assistem uma partida dessa? Mano, eu fico com muita vontade de jogar, velho. E agora, zona de Monte Olimpo. Aquela conhecida. Puxou lá pra cima. E tem os pro player aqui do lado, fiche. Tommy, Master e Soft. Mano, eu nem tinha visto a boa bola em cima dos eus. Mano, olha isso, cara. Os caras brincam muito. Oi, Emanuel. Oi, Emanuel. Isso aqui tá muito bom, mano. Aqui eles se dispersaram um pouco, né? O Jones passou por baixo. O Seu e o Tempo Flex passaram por cima. Mas, enfim, a zona tá bem mais pra frente. Eles vão precisar percorrer um bom espaço ainda. O Jones tá só tarpando aqui, entrando de bloquinho em bloquinho e chegou. Nossa, essa base aqui toda cheia de janelinha. E os caras andando pela direita? Dá pra rasgar, hein? Pô, nessa entrada daqui vocês trollaram, viu? Que isso, mano? Como é que o cara tava na esquerda e foi pela direita, mano? Que que foi isso? Bom, ah, será que eles estavam com previsão um tempo? Pode ser isso. Pode ser isso, porque a sétima zona fechou bem pra cá, né? Eu acho que deve ter sido isso. Lootzinho. Refresho do Master. E aqui o Jones teve uma visão muito boa, mano. Que, tipo, chegando na sétima zona, ele pensou, cara, vou ver quem que tem pra matar aqui por fora. Ó, escutou um. Já chegou substituindo tudo. Nossa, ele é muito rápido. Ele chega muito rápido no alvo. E ele faz um full piece muito ágil. Matou. Ai, mano. Mano, o Jones é muito rápido no piece, cara. Beleza, oitava zona. Puxou pra esquerda. E pra chegar na oitava zona que tava pra lá, o Jones cozinhou uma rotação aqui meio estranha. Porque olha só, tem toda essa build daqui que os caras fizeram, tá ligado? Pra poder chegar mais perto. A oitava tá bem nessa build aqui. Tá bem aqui, assim. Aqui já é a oitava. Eles têm todo esse caminho reto que eles podem pegar e ainda usar toda essa build daqui como proteção pro resto do lobby. Mas ao invés de pegar, tipo, essa trajetória aqui retilínea, tá ligado? Que eles podem passar aqui por baixo, colocando band cone aqui, assim. O Jones vai fazer o que eu acho que é uma trollada. Que ele vai pular por cima pro outro lado pra passar por baixo. Passar por baixo da base do cara, fazer um shadowzinho aqui. Maníssimo, mano. Todo o lobby olha pros caras pulando por cima. E aí o Suetan vai tomar um rasgo, o Flakes vai tomar um rasgo. Todo mundo começa a tomar um rasgo, tá ligado? E aqui, pô, não sei se valia tanto a pena, tá ligado? Sendo que eles tinham, pô, uma rotação muito tranquila que o Knight e o Nutt pegaram depois aqui, ó. E foi essa daqui. Eles, se fizessem isso aqui mais cedo, já estariam aqui onde o Pato tá. Já estariam expandindo pra cá e, pô, chegariam no mesmo lugar onde eles chegariam de qualquer jeito. Só que tomando muito menos dano. Então eu achei que isso aqui foi meio desnecessário. Mas aqui tem uma oportunidade. O cara tá sem shield aqui do lado. Será que eles escutaram? Eu acho que talvez eles não tenham escutado. Ó. Furou. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Entrou. Matou. O Jones não perde uma, né, cara? Não perde uma oportunidade. Primeira move em Nordeste. Jorador e rota. Ele fez um tarpezinho aqui antes de rotar. Interessante, mano. Interessante. Ele fez todo um tarpezinho pra ele poder se colocar numa posição boa pra pular. Mas ele foi sozinho. Vamos ver o que aconteceu. Ó, eu achei que o tarpe aqui foi certinho, viu? Foi certinho esse tarpe aqui, ó. Ó lá. Foi certinho. Contornou pela direita, certinho. Ah, aqui faltou build, pô. Só faltou build. Literalmente isso. Faltou colocar uma buildzinha aqui em cima, tá ligado? Não adianta só sair pulando assim. Suetan sabe disso. Não sei o que ele fez. Enfim, chegou pulando. Buildou fraco. Talvez o Jones não tivesse ter trocado pra madeira aqui. Eu acho que foi um reflexo de outros estilos de jogo. E eu vou explicar por quê. Na trios, você tem mais espaço de inventário. Então, você tem mais hardmats do que você teria pra fazer a mesma rotação. Então, assim, na solo, você sabe que você tem que gastar madeira o tempo inteiro pra você não gastar os poucos hardmats que você tem. Que você vai usar quando você precisar buscar um refresh, que você sabe que na solo tem que ficar buscando um refresh o tempo inteiro. Na duos, você pode gastar um pouco menos de madeira e fortificar um pouco mais as suas bases. Você build um pouco mais de pedra, build um pouco mais de metal, porque você tem o loot do seu duo pra tarpar ainda. Na trio, pô, você tem mais ainda. Então, não tem nem pra que ficar gastando madeira nessas horas. Mas, vale a pena, ele tivesse continuado a buildar de pedra aqui. Porque essas peças não iam ser quebradas tão facilmente. E depois ele ia poder recompor. Porque, olha só, o Flakes tá com o inventário aqui de Mets. Suetan tá com o inventário aqui de Mets. Mas o que aconteceu foi que o Jones conseguiu subir, porque ele buildou de madeira. As bases de madeira quebraram e o Suetan e o Flakes ficaram pra trás. E aí, nisso que eles ficaram aqui, ó. Tomaram o rasgão das costas. Tomaram o rasgão das costas. O Suetan foi editado pra baixo. O Flakes foi editado pra baixo também. Então, aqui, eles trollaram só. Realmente. Mas eu acho que a culpa foi do Jones por conta desse tarp de madeira. Ele podia ter feito um tarp de pedra. Não ia ter quebrado tão fácil. Possivelmente. Mas também, depois do tarp ter quebrado, o Suetan devia ter buildado melhor. Ele devia ter buildado melhor aqui pra passar por cima dessas bases. Não passar escalando, andando por cima. Aqui, eles trollaram. E agora é o Jones do espreme os pontos, meu mano. Vai ter que espremer uns pontinhos. Vamos ver o que acontece. Hum, o medalhão viu que ele é solo. Desceu full. Conseguiu passar. Desceu full low. Já vai cair na cabeça de um. Será que mata? Hum, não conseguiu roubar. Uf, tá sem bala. Ai, tomou piss. Conseguiu botar a parede. Nossa, que baile. Caralho, que play linda. Não, isso daqui é alvos. Isso daqui é alvos. Olha só. Ele tentou roubar a parede. A parede não era dele. Beleza. Puxou pra diagonal o MPZ de torno. Ele tava sem bala. Até tentou clicar, mas não deu. Colocou a parede. Colocou o teto. Botou a parede em volta. Tranquilo. Fechou a base. Aí ele parou pra usar um peixe. Só que o MPZ tava ligado. Então ele já começou a quebrar a parede. O Jones não tava ligado que ele ia fazer isso. Então, ó. Tava sem cone na box. A parede foi tomada. Mas o Jones é muito safo. Ele tem muita inteligência de fight. Então, olha o que que acontece. Quando o MPZ edita essa parede daqui, o Jones sabe. Pô, essa parede de metal acabou de ser editada. Se eu der um tiro nela, ela quebra. Ao invés de tentar dar o tiro no MPZ, andar reto com um console... Ele puxa o boneco bem pra direita pra neutralizar o pixel que o MPZ tem. Tá vendo? O Jones puxa muito. Daí ele flica pra esquerda pra quebrar essa parede daqui, ó. Pum! Quebrou a parede. Aí o MPZ, na hora que ele foi atirar, a parede foi construída. Então, ele perdeu o ângulo. Aí o Jones dá um corridão pra direita. Edita a parede. Aí, olha só o que ele vai fazer, mano. Isso aqui é insano. O MPZ agora acha que o Jones vai sair pela esquerda. Então, o MPZ começa a dar foco pra essa parede daqui. Ó. Editou a parede daqui. Mas nisso que ele foi conar, o Jones fez o dibre. Voltou pela esquerda e editou essa parede daqui. Ferrou a mira do MPZ. Olha só pra onde que o MPZ tá olhando. Olha lá, olha lá, olha lá. Car... Que um viado nisso daqui. Pum! Pum! Cara... Mano, isso daqui foi muito lindo. Muito lindo, cara. Sensacional. E ele ainda tem Baiacura e tem Magic Kit no chão. Vamos ver aqui, ó. Vai usar o Baiacura. Vai usar mais o Peixe Escudo. Pegou o Magic Kit. Ih, não valia a pena usar esse jorador, não. Aquele trolo. Tipo assim, ele tinha Max e a zona tava perto. Então, essa hora não é a hora de usar o jorador. Você puxar o jorador e usar o jorador na tempestade, você toma muito dano. Muito dano. Então, beleza. Ele tinha Baiacura. Ele pôde usar um Baiacura. Mas esse Baiacura podia ser mais útil lá na frente. Ele não precisava do jorador agora. Ele podia tarpar aqui, chegar aqui. Daí, aqui ele chegava, usava o jorador, usava o Baiacura. Ia voltar pra ser indivíduo HP. E aí, ele continuava a fazer a rotação. Não sei se aqui foi a melhor estratégia possível, ele usar o jorador dentro da tempestade, não, tá? Eu acho que não foi. Mas tudo bem. O Jones que é a lenda, vamos aprender assistindo ele jogar. Chegou aqui pra tentar matar mais um. Não conseguiu. Usou um pouco mais do jorador. Usou mais um Baiacura e foi puxando pra frente. Aqui, ele quer espremer ponto. E ele tá com muitos meds. Fechou, fortificou, recarregou a shotgun, olhou pra trás. Vai usar um pouco mais do jorador. Tá ótimo. E a zona voltou pra onde ele tava. Ele só vai ficar aqui agachado pra não ativar o modo visualizar efeitos sonoros do pessoal, né? Vai usar mais um joradorzinho que ele tinha deixado de propósito. Beleza, economia total. Ele andou um pouquinho e já fechou. Aqui, ele só quer espremer ponto, mano. Só quer espremer ponto. Cada jogador que morre, é uma oportunidade de pegar um placement. Ele tá só top 9 ainda. Dá pra espremer muito ponto. Então, ele tá economizando full. Tá só ficando vivo, jogando bem marotadinho. Pegando todas as esquinas que ele pode. Hum, era bom ficar nesse layer, hein? Fica nesse layer, fica nesse layer. Não sobe, não. Ai, ele subiu. Hum, ele subiu. Nossa, aqui é muito arriscado de ficar nesse layer, mano. Tem uns caras bem do lado dele. E a zona voltou ainda. Voltou pra cima. Beleza, ele desceu um pouquinho agora. Não tem mais parede blindada? Tem, tem sim. Blindou. Tá ótimo, mano. Tá perfeito aqui. E ele já conseguiu mais dois pontos de placement só nesse tempo. Pegou visão no cone. Cuidado com esse piso aí, mano. Cuidado com esse piso de metal, Jones. Ai, meu Deus. Foi pra frente. De boa. Blindou, blindou. Blindou. Tá ótimo. Acabou blindado. Hum, ai. Ele gastou muita blindada em cima e não gastou blindada embaixo. Foi literalmente um erro muito besta, tá ligado? Foi um detalhe, mano. Detalhe. Se ele tivesse colocado blindado ali, ele não tinha morrido. E essa partida daqui foi a cereja do bolo. A gente tá na última partida. Eles estão com 307 pontos. Eles não estavam classificados ainda. Porque o top 198 foi 310. Não sei por que diabos eles resolveram cair na balsa logo na última partida. Mas isso vai fazer o jogo deles. Porque foi nessa última partida que eles conseguiram sair debaixo de top 200 pra cima de top 10, irmão. Em uma partida. E essa partida já começa com o Jones pegando aqui, ó. Primeira eliminação do jogo. Hum, tá tomando de trás. É o soft. Tem que tomar cuidado. Belo tiro no soft. Belo tiro. E daí o Jones saiu por fora aqui, ó. Tinha uns caras jogando zero build. Uns caras jogando zero build. Ele foi jogar zero build junto. Ha, ha. Como? Vem, vem. Vem, 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 vem. Mais duas killzinhas. E a partir desse ponto, eles estavam classificados. Só que eles não sabiam disso ainda. Pelo menos eu acho que eles não sabiam disso ainda. Quem ainda tava vivo, ó. Tommy e Master. Trio do soft. Então é uma situação de 2v2. Susu e Jones versus Tommy e Master. Deixa eu ver. Suetano tá aqui com a pistolinha na mão, só pegando visão. Ele já sabe onde é que tá o Tommy, mas ele tá esperando pra ver onde é que tá o Master. Hum, pininho. Ainda bem que o shield dele não foi quebrado, cara. Ninguém pegou o medalhão ainda, né? Mas talvez eles givem isso daqui. Acho que eles vão givear. É, eles givearam pra tentar reviver o soft, eu acho. Beleza, conseguiram pegar o medalhão. Mas o Tommy e o Master não givearam 100%. Eles ainda tão aqui bem próximos. O que é uma loucura, porque os caras tem medalhão de wallhack. Eles sabem onde ele tá. E ó, eu não sei o que o Tommy tava fazendo aqui, sendo bem sincero. Johnny já pegou visão. Deu uma laseradinha, nada demais. Pegaram o medalhão e agora explotou. O Sussu vai tentar competir com a pistolinha. Não deu muito certo, não tomando pressão. E eles tão sem match, cara. O Sussu tá com 6 peças. O Johnny tem 33 ainda. Dá pra dropar um pouco pro Sussu, hein? O Johnny tá jogando um pouco marotado. E ele vai usar esse marote a favor dele. Olha só, os caras nem perceberam que ele escalou por cima. Ali, ó. Ali, ó, o Tommy. Nossa, mas ele pinou tudo. Isso é que não pode. Pô, ele fez o marote perfeito, pinou o tiro. Aí não dá. Bom, tá por cima. O Sussu tá por baixo, mas ele não tem match. Ele tem 3 peças só. Vai subir escalando de horrador. Ai, quase que ele tomou full piece. Que pariu. O Johnny vai chegar aqui escalando. Tá na frente dele. Opa. Nossa, pinou de novo. Olha o piece. Olha o piece do Tommy chegando menor. Olha o piece do Tommy chegando menor. Mano. Nem ferrando. Nem ferrando, viado. Mas, ó, pelo menos o Tommy e o Master de Soft já estavam classificados. Eles estavam com 345 pontos. Então, eles não perderam muita coisa perdendo essa parte aqui no drop. Vão poder jogar finals de qualquer forma. Agora que eu parei aqui pra refletir, eu entendi por que que eles caíram na balsa ao invés de cair no drop deles. É porque como até agora eles só jogaram 6 partidas, eles têm mais partidas do que tempo pra jogar. E aí, ao invés de cair só no drop deles pra tentar espremer ponto no end, eles pensaram, mano, vamos cair na balsa, vamos tentar pegar ponto de kill. Aí, se a gente, por acaso, ganhar o drop, a gente joga até o final. E foi isso que aconteceu. Eles ganharam o drop, pegaram 6 eliminações no drop e podem só espremer os pontos até o final da partida sem precisar puxar mais um. Então, essa partida daqui é uma partida muito importante no campeonato dos jogadores, que é a partida ruxada. É aquela partida extra que você tem tempo pra jogar, mas não tem tempo pra jogar inteira. Porque mais vale a pena você pegar alguns pontos nela e depois você puxar a última. Agora, como o Flex, o Suetan e o Johnny já estão muito próximos de passar, porque aqui eles não sabiam exatamente se eles já estavam passados, né? Nem vale a pena puxar a próxima. Mas vale a pena espremer os pontos dessa mesmo, porque eles já estão muito próximos de classificar. Agora, pra alguns jogadores dessa mesma partida, como, por exemplo, o Gui, o Pedrinho e o Phelps, o John Way, o Fefe e o Cycle, esses jogadores estão aí abaixo de 280 pontos, pra eles talvez valha mais a pena tentar pegar alguns pontos de kill nessa partida pra puxar mais uma. E é isso que alguns desses jogadores tentaram fazer, que já estão eliminados. É uma partida que na quarta zona já esvaziou pra top 18, muito mais vazia do que aquelas partidas mais difíceis que eles pegaram no meio do campeonato. E é por isso que eles estão jogando assim. Eles estão jogando assim, porque eles já estão muito próximos de passar. Eles só querem ficar vivos mais um pouquinho, só pra dar aquela... Ah, e a sexta zona, lembra? Eles fecharam na quinta, exatamente naquele lugar que a gente tinha falado. Metade do raio. A sexta zona não fechou pra eles, mas fechou muito próximo. Os caras sabem muito. E pra jogar seguro, eles nem quiseram sair andando. Só fez um tarpezinho aqui curto, tá ótimo. É, me parece que não vai ser uma partida tão ruchada quanto eu tava imaginando. Geralmente a partida ruchada, ruchada mesmo, ela esvazia muito mais do que isso. Chega nessa zona, assim, com umas 30 pessoas, 20 pessoas. Mas nessa daqui, eu acho que o pessoal já tava pensando, Mano, vamos jogar essa até o final. Eu acho que jogando essa até o final dá pra passar. Então o pessoal não começou a ruchar igual o TheBloid. Foi só o pessoal realmente da primeira metade do jogo, que não tinha perdido tanto tempo assim. Mas se você já passou da segunda metade, aí já não vale mais a pena. Porque você tem que pensar assim, ah, será que eu vou morrer no drop na última? Se eu morrer no drop na última, mais vale a pena jogar essa. Sétima zona lá pra baixo. Vamos ver como é que fica essa rotação. Olhou pra dentro da tempestade, dá pra montar. Matou. Nice. Um pontinho de kill aí de graça pra eles. Perfeito. Ih, mais uma killzinha. Assim que é bom. Opa, tomando play. Cuidado, blindor. Já expande mais. Fica só em uma, não. Mais uma dica pro flecão. Primeiro, ó, nessas zonas, não é madeira. Pedra ou metal? Madeira você fica muito vulnerável. Daí, olha só, o suetã expandiu de metal aqui pra trás, certo? Beleza. O flecão percebeu que ele tava sozinho desse lado e que eles estavam vindo mais pra trás do que pro lado. Percebendo isso, flecão, você tá nessa posição aqui, não tenta passar por essa base, tá? Porque essa base é onde tá acontecendo conflito. Aqui é tipo você passar no meio da faixa de gás. Tu não passa por essa box. Você vai passar por trás. Então você edita essa daqui, edita essa daqui e chegou muito mais seguro. Você faz esse contorno aqui, ó, por fora, assim. Muito mais seguro do que você passar pela frente, porque aqui você pode acabar sendo preso, que nem vai acontecer agora. Tá vendo? E aí, aqui, se essa parede estiver editada, tu morre. Muita sorte, cara. Muita sorte. Oitava zona fechou pra eles. Que delícia. 3, 2, 1. Nossa, o 3, 2, 1, cara. Com 3 AR. É bizarro. E eles tão furando com tudo aqui, ó. Tá maluco. Cara, o Renato realmente foi amassado aqui. Na trios é complicado, cara. 3, 2, 1. Fura metal forte. Rápido. Principalmente um trio sincronizado assim, tá ligado? Ah, mais um jogador ali, ó. 3, 2, 1. Mais uma kill. Da mesma forma. Da mesma forma. Ó, fica ligado na trio, viu? Fica ligado na trio. Tanto pra você poder fazer a play, quanto na hora de você possivelmente tomar a play. Rotou. Já o minha. Foi pra frente. Bela base. Será que o Flex chega? O Flex tá com a vassoura. Chega. Ui! Quase falecido demais. Blinda embaixo, blinda embaixo. O Flex podia dropar aqui as blindadas pra ele, viu? Ah, porque eles têm também. Tá todo mundo bem de tudo, né, cara? Eles ficaram muito refresh. Ah, a zona voltou pra esquerda. Tá tranquilão de rotar nesse daqui. Dá pra rotar tarpando. Dá pra real rotar tarpando pelo mid. Eles têm muitos matchs. E eles tão o quê? 3 andares acima? 3 andares acima. É a distância perfeita. Porque você não fica nem tão apertado ali, tá ligado? Entre outros jogadores. E nem tão alto que você possa tomar dano de queda ou, sabe? Tomar foco do raio. E também como é um terreno plano, porque é o terreno do lago, não tem desnível do terreno que os jogadores têm que ficar subindo e descendo. Você pode só continuar reto. Aqui, mais um refresh lindo. Quando as zonas puxam pra esses lugares assim, cara, é o modo easy do endgame. A zona é plana. Ela é reta. Pra qualquer lado que puxar, não vai ter nenhum desnível de terreno. Você só, tipo, pessoalmente, acho muito mais fácil jogar assim do que com desnível de terreno. Sei lá, pode ser que tem gente que gosta, né? Eu acho que é melhor quando você tem mats e pior se você não tem mats, porque não tem lugar pra se esconder. E aí, ó? Foco no raio. Matou o achadas. Que isso, cara? Aqui eles tão... Tô gostando muito de ver essa partida aqui, cara. Tô gostando demais de ver essa partida aqui, mano. Opa! Segurou. Perfeito. Flecão vai matar o KBR? Não. Foi o Sussu. Só que o Sussu morreu. Pingou. E o Jones depois pulou na cabeça dele. Agora é só segurar esse arraste. Será que dá pra tancar? Acho que dá, dá, dá. Dá tranquilo. Olha lá. Tanca duplo. Voltou ainda. Caralho, que delícia, mano. Que partida boa. Mesmo se tiver Hilloth aqui, eles ganham. É muita cura de vida. Deixa eu ver se o Sussu ainda tem mais kit. Dropa esse kit aí pro Jones. O Jones dropa o Jorador, fica com kit, tá ligado? Deixa eu ver se o Flecão ainda tem. Não. Mas é isso, agora... Ah, não. O Jones que vai dropar pro Suetan. Pro Suetan poder ficar com o Hilloth. E aí o Jones, eu acho, vai descer pra tentar matar. O Jones desceu. E agora é só atrapalhar o resto do lobby. O... Ah, matou o White, pelo menos. O Flec desceu também. Flec Fragger. Vamos ver. Dá pra matar o Guizinho, hein? Dá pra descer aí, descer aí, descer aí, descer aí, sem medo. Sem medo. Pode descer, pode descer. Vai lá, vai lá, Flec. Vai lá, Flec. É tua hora. Vai lá, viado. Desce, desce. Ah, ele tá com medo. Mas, pô, essa hora é agora, cara. Você quer só atrapalhar mesmo. Porque, tipo assim, quem vai ganhar a partida aqui é o Sussu que tá no Hilloth. Ele vai conseguir tancar todas as curas de vida dele. Então, o seu trabalho aqui nessa situação, Flec, é você atrapalhar quem estiver tentando ganhar no Hilloth também. Então, você tem que só ficar furando, atrapalhando, caçando. Tipo isso. Tipo isso. Tipo isso, Flecs. Let's go! Perfeito, caralho. Muito boa essa partida. Sensacional, velho. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado dessa análise completa do campeonato deles. Pegaram top 10. Então, de parabéns. E se você gostou dessa análise, não esquece de me apoiar usando o código do E na loja pra eu poder continuar trazendo esses filmes. pra vocês aqui no YouTube. Mas por hoje é isso. O salto tamo junto. Até o próximo vídeo.